Vídeo de hoje no Rods Online, vamos comentar sobre o álbum Quadra, novo lançamento do Sepultura. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por conta aí da resenha do Quadra do Sepultura, vou pedir pra você se inscrever, pra você que já é velho conhecido, que tá retornando à casa, muito obrigado aí por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom galera, vamos comentar hoje aí sobre esse novo lançamento do Sepultura, o álbum Quadra, que foi lançado no dia 7 de fevereiro de 2020, esse álbum aí que ele foi gravado entre agosto e outubro de 2019, inclusive o Sepultura, ele tocou uma faixa do álbum Quadra, na apresentação que a banda fez no Rock in Rio, a faixa Isolation, que é a faixa de abertura do álbum, e aí antes de mais nada, antes de comentar sobre o álbum, já quero deixar claro, não sou crítico musical, tô aqui apenas dando a minha opinião como fã de rock, fã de metal, e vou pedir obviamente pra vocês deixarem aí nos comentários o que vocês acharam desse álbum novo aí do Sepultura, do Quadra. Bom galera, eu quero aproveitar esse vídeo aí pra comentar também sobre a recente polêmica aí da Glória Cavaleira com o Derek Green, mas por parte da Glória, mas eu vou deixar pra falar isso aí depois que eu falar do álbum, então fique ligado até o final, que depois eu vou falar também sobre essa tretinha aí que rolou pelas redes sociais, beleza? Bom galera, o álbum Quadra, ele foi produzido pelo mesmo produtor do Machine Messiah, que foi o Jens Borgen, a banda foi até a Suécia pra fazer a gravação do Quadra, e nas palavras do próprio Andreas Kisser, é um álbum conceitual, e ele foi baseado no Quadrivium, que nada mais é do que a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, e essa palavra Quadra em latim, ela quer dizer também quatro caminhos, e aí baseado nisso, a banda dividiu as 12 faixas do álbum em quatro blocos, com três músicas. Primeira parte do álbum, com as três primeiras músicas, ela representa aquela fase mais trash do Sepultura, aquela fase mais clássica, e a segunda fase, ela representa aquela fase lá do Roots, com mais groove, com mais percursão. A terceira parte é a parte mais progressiva, né, com um pouco mais de sons experimentais, que foi muito utilizada no Machine Messiah, e a quarta parte, a quarta e última parte, é representada por um ritmo mais cadenciado, uma coisa mais melódica, ainda assim pesada. Já quero adiantar que eu só escutei o Quadra duas vezes, né, escutei pelo próprio YouTube, e, mas uma coisa interessante, é que todas as composições, com exceção da faixa Quadra, todas as composições são assinadas pelo André Esquice e pelo Eloy Casagrande. Aliás, a entrada do Eloy no Sepultura fez muito bem a banda, eu acho que o Eloy só fez crescer o nível de qualidade da banda, e eu acho que ele puxou muito aí dos outros caras também, porque eu sei que, o que eu vou falar agora vai ser chovendo molhado, porque muita gente já está falando exatamente isso, mas só fiz duas audições do álbum, mas definitivamente é o melhor álbum da fase do Derek. O Derek nunca fui muito, muito, um grande fã de Sepultura, nunca fui, comecei a escutar o Sepultura lá no Arise, e os antigos, praticamente não escutei os álbuns antigos, e eu ouvi muito o Arise, o KZD e o Roots. E aí depois da saída do Max, aí quando entrou o Derek, eu não sou fã que, ah, o Max saiu, parei de ouvir, não. Todos os lançamentos que vieram na sequência, o Against, o Nation e etc, ouvi todos os álbuns, nunca foram álbuns que me empolgaram muito, eu não virei as costas para a banda. Aliás, eu acho isso aí um preconceito. Tem gente que o Max saiu, o cara nunca mais ouviu, o cara nunca ouviu nada com o Derek, mas, enfim, isso aí já é uma outra conversa. A questão é, escutei todos os álbuns, mas nunca teve nada que me chamasse muito a atenção. Todo um novo lançamento do Sepultura, eu ia lá, dava aquela conferida, mas nunca nada me empolgou tanto. Porém, reconheço aí a importância da banda, são 36 anos de história, mas definitivamente o Machine Messiah e o Quadra deselevaram a qualidade da banda aí, desde a entrada do Derek, a um outro patamar. Eu já considerava o Machine Messiah aí como o melhor álbum da fase do Derek, mas com o Quadra agora, realmente esse álbum aí, para mim, é o melhor dessa fase aí. Se eu não estou enganado, é o nono álbum com o Derek. Aí você vê, né, o Max gravou seis álbuns de estúdio, e o Derek já gravou até bem mais álbuns. É óbvio, aqueles álbuns lá com o Max, eles foram mais emblemáticos, mas eu acho que com o lançamento do Quadra, o Sepultura, ele está chegando em um patamar maior do que estava desde a entrada do Derek. Bom, acho que eu não preciso nem ficar comentando sobre a qualidade técnica, embora eu não seja um músico profissional, eu preciso ficar comentando sobre a qualidade técnica que eu acho que é incontestável, do Andréas e do Eloy também, que é um monstro na bateria. E isso aí fica evidente no álbum. Conforme eu falei, o álbum, ele é dividido em quatro blocos, e aí eu já vou falar para vocês aí as minhas faixas preferidas, que é a faixa Isolation, que é a faixa que abre o álbum, a faixa Guardians of Earth e a faixa Agony of Defeat, que é uma faixa mais cadenciada, está lá no último bloco. E tem uma faixa também que é a Fear, Pain, Chaos, Suffering, que é a última faixa, uma faixa também mais cadenciada, e ela conta com a participação da Emily Barreto, vocalista da Far From Alaska. E eu achei que ficou muito bom esse dueto que ela fez com o Derek. Aliás, eu não tinha comentado os vocais do Derek. Estão muito bons, estão mais limpos do que nos outros álbuns. E não sei por que muita gente contesta ainda o vocal do Derek. É diferente do Max? É diferente, cara. Mas nem por isso é ruim. Realmente eu não entendo. Eu não consigo ver outra palavra a não ser preconceito. Bom, galera, não vou me aprofundar nas músicas. Recomendo que você ouça o álbum. Tem aí no YouTube. Vou deixar aí também um link da playlist na descrição desse vídeo. Tem muita coisa que o Sepultura fazendo de diferente. Tem muita coisa com violão. Tem lance de sinfonia. Coisas mais melódicas. O álbum está bem legal, cara. Muito bom. Curti muito o som. Achei muito bom. Definitivamente aí está próximo ali daquela fase mais clássica do Sepultura lá com o Maxi. Em termos de qualidade. E aí agora eu gostaria de comentar aí essa polêmica recente que foi justamente aí que saiu aí no podcast do Scars and Guitars. Vou deixar tudo na descrição também. Que o Derek foi perguntado aí qual a razão das pessoas ainda ficarem perguntando a possibilidade de uma reunião aí com o Maxi Cavaleira. e cara eu tenho uma opinião parecida com o que o Derek respondeu que assim acho que as pessoas não se tocam cara já tem quase quase 25 anos da saída do Maxi cara acho que não existe não sei da parte do Maxi mas eu acho que da parte do André do Paulo eu acho que não tem interesse dessa reunião por parte do Derek muito menos não que isso seja impossível isso pode acontecer isso aconteceu com o Axl Rose com o Slash que muita gente julgava impossível depois aí de sei lá 20 anos isso aconteceu com com o Halloween também com o Michael Kiske e o Michael Wycaf e com inúmeras outras bandas aí que depois de um tempo os caras se reuniram novamente o Ed Van Halen o Dave Lee Roth enfim uma série de de bandas aí que se reuniram que muitos fãs julgavam o impossível é impossível não é impossível mas eu acho que não existe o interesse acho que só quem torce por isso aí são me perdoem aí a a expressão mas são as viúvas do Maxi Cavaleira né e eu acho que o Derek tem razão cara eu acho que é muitas pessoas se preocupam com isso mas já se passaram 25 anos praticamente aí cara então eu acho que isso aí não não deve acontecer realmente eu também não entendo porque as pessoas ainda ficam se preocupando com isso e aí o o Derek ele até foi meio irônico eu não vou vou ficar repetindo aí eu vou deixar o link aí pra vocês mas ele foi até meio irônico falou que as pessoas ficam presas no no passado que ele não está disposto a isso e aí a Glória Cavaleira tomou conhecimento aí dessa declaração do do Derek e respondeu e aí eu também não vou ler a a declaração dela aqui toda mas é ela ficou muito incomodada e ela xingou o Derek sem mencionar o nome dele mas o que que acontece ela não mencionou o nome dele mas ela botou assim é deixa eu até achar aqui o trecho que ela ah ela bota assim tudo que você pode fazer é cantar as letras que o meu marido fez então isso aí já ficou óbvio foi óbvio que ficou foi endereçado ao Derek e aí ela xingou falou que o que o Max eles podem voltar para as roots deles quando eles quiserem e falou que o Derek é que é que está querendo a atenção da imprensa enfim bom minha opinião tá eu acho que o essa ruptura aí do Max com com sepultura lá em 96 eu acho que em grande parte foi por por culpa da da Glória ser a empresária da banda eu acho que a partir do momento que envolveu o envolvimento deles ali passou do profissional para o pessoal eu acho que isso aí acabou comprometendo é o relacionamento da banda talvez se fosse um empresário que não tivesse nenhum envolvimento emocional com eles né particular puxar sardinha para um ou para outro talvez isso não tivesse acontecido que era que eu acho que era o interesse dos outros três que ficaram inclusive do Igor que ficou mais dez anos da banda eu acho que a saída do Max foi muito por culpa da Glória ter um envolvimento pessoal com o Max né e ser empresária da banda então assim pra mim essa aí que ela está falando não faz sentido nenhum eu acho que o Sepultura não ficou preso ao Max ainda muita gente fica falando dessa guerra inclusive fiz um vídeo aí falando sobre a saída do Max se você não conferiu vou deixar no card aí pra você e eu acho que isso não faz o menor sentido eu acho que também não tem sentido uma reunião já que os caras não querem no caso o André e o Paulo não tem interesse em voltar eu acho que a banda está bem com essa formação está bem com o Derry ele foi uma boa escolha os álbuns que ele gravou talvez não tenham não tenham tido uma relevância como foi com a época do Max quem viveu aquela época sabe que o Sepultura ele estava assim numa fase absurda fazendo umas turnês gigantes pelos Estados Unidos tocando junto com Pantera com Ozzy mas a verdade é que a banda seguiu em frente a banda continuou fazendo turnês Estados Unidos Europa então eu acho que isso aí o Max e o Igor acabaram se juntando de novo estão tocando juntos já fizeram vários shows celebração vários álbuns clássicos do Sepultura eu acho que não tem por que acontecer essa reunião já que metade da formação não quer e eu acho que o Sepultura agora com o lançamento do quadra tem tudo para se destacar ainda mais no cenário musical bom galera vou encerrar por aqui vou pedir para você deixar o seu comentário se você não deixou seu like maroto deixa aí diz aí o que você acha sobre essa polêmica aí também da glória agora com o Derek e sobre o quadra beleza galera vou ficando por aqui um abraço a todos vocês até o próximo valeu fui e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma